Música Não sei se você sabe quem me mandou aqui Não, ele está muito, muito distante Mas, mesmo de longe, mandou uma mensagem tão especial para você É o seu querido esposo, Elinaldo Olha a Aparecida E ele gosta muito, mas muito de você E ele começa dizendo assim Essas são as palavras do esposo da Aparecida, o Ednau Ele diz, meu amor Não está fácil viver distante de você Eu entendo É claro que as circunstâncias existem Mas, eu sinto muitas saudades Você faz muita falta no dia a dia Sinto falta de dormir e acordar ao seu lado De falar com você na hora do café da manhã De ter você do outro lado da mesa na hora do jantar De sentir o seu cheiro quando você acaba de sair do banho Quando você está distante Quando você está distante, penso em todas as coisas boas Que quero fazer quando chegar aí Nas músicas que quero dançar com você Nas festas em família que vamos fazer A distância só tem feito você se tornar cada vez mais presente em minha vida Porque penso mais e mais em você Coisa linda E ele continua dizendo Eu sei que você sabe Mas nunca Mas nunca é demais dizer Sou muito feliz Por ter você como minha companheira Minha melhor amiga Minha mulher Minha esposa Maravilhosa que Se faz presente em todos os momentos Durante 17 anos Ter você do meu lado Durante esses anos Me fez sentir o homem mais feliz do mundo Eu te amo Eu te amo tanto que Meu amor Faz do que você pode imaginar Ter uma pessoa como você do lado Que é pra poucos Você passou por coisas muito difíceis Ao meu lado E sei que Não sou o melhor marido Mas Ou seja Tenho meus erros Meus defeitos Mas Deus é tão maravilhoso Que mesmo eu sendo imperfeito Me trouxe uma mulher completa Uma mãe excelente Trabalhadora Guerreira Amorosa Caridosa Toda de uma fé Incompagável Nosso Deus é tão maravilhoso Nosso Deus é tão maravilhoso Nosso Deus é tão maravilhoso Que me deu conselho presente Obrigado por tudo, meu amor Encontrar alguém assim Tão especial Com quem sim Que ainda compartilhar a vida É algo muito raro E nós sabemos Dar valor a isso Um amor como o nosso Merece ser valorizado De perto De longe Seja em qualquer situação Quanto a amor A certeza de tudo Que pode ser superado E a certeza de que Os propósitos que atraem Nossos propósitos Se complebam E faz de nós Um casal perfeito Tenho muitas saudades Muitos pensamentos Mas o de hoje É o mais duro De todos Porque sinto a impotência De não poder estar ao seu lado E dar um beijo E desejar Feliz aniversário Olhando nos seus olhos Parabéns por mais um ano de vida Que o nosso amor nunca desvandesse E a vontade de ficarmos juntos Jamais desapareça Tenha um aniversário demorável Mesmo com muita saudade do coração Lembre-se que estou ao seu lado E quer saber Aproveite para se divertir E não esqueça Que logo estarei aí para a gente comemorar juntos Você merece tudo o que existe de maravilhoso neste mundo E essa data é simplesmente Uma das mais especiais do ano inteiro Feliz aniversário, amor Eu te amo O resto da vida Do seu amado esposo Ednau Parabéns, parabéns A parecida Deus abençoe Deus te convivere Que essa data se repita Por um bom desigualizado Deus me deixe de ver Essa data tão sublime Vamos nos torcer Pela vida que Deus deu Vamos nos torcer Ela dava repetida Parabéns para você Ou mais um bom desigualizado Mais um bom desigualizado Mais um bom desigualizado Pela vida que Deus deu Deus te abençoe Mais um bom desigualizado Pela vida que Deus perde o quanto E Deus tem um desigualizado Mas um desigualizado